E pra quem gosta de música instrumental, o seu Murilo chega aqui com uma notícia muito boa. Conta! Tá, já sei, já sei dos detalhes e você vai compartilhar agora com os nossos amigos. Tudo certo por aí? Saiu ali da Antonina, correu pro nosso teatro pra mostrar e contar o que, meu amigo? Saí da muvuca que tava, aquela confusão das obras ali no centro da cidade, né, Valdinei? Pra vir no lugar que, por enquanto, tá tranquilo. Eu estou aqui no palco do Teatro Municipal de Cascavel pra falar sobre o Circuito Terra Instrumental que acontece amanhã aqui nesse local. Ó, ainda as poltronas estão vazias, mas amanhã a intenção é isso aqui, tá cheio de gente que gosta de música. Porque é o último dia, né, a finalização desse Circuito Terra Instrumental. Um projeto que tem aí o intuito de fazer um intercâmbio cultural entre os gêneros, entre os instrumentos. E ó, Valdinei, tem pra todos os gostos, desde os clássicos, mas também os contemporâneos. Isso que é muito bacana. O evento é gratuito, começa às 7 horas da noite, mas antes, às 6 horas da tarde, a galera vai fazer uma roda de conversa aqui pra falar sobre instrumentos, sobre música, sobre cultura brasileira e da importância disso tudo aqui pro nosso país e fazer essa regionalização. Vai ter shows a partir das 7 horas da noite com bandas de Curitiba, de Ponta Grossa e, inclusive, com a Orquestra Paranaense de Viola Caipira. Olha que incrível que é daqui de Cascavel. Os ingressos, eles precisam ser retirados no site, online, todas as informações o pessoal pode conferir pelo riquemais.com, o nosso portal. Tá lá todos esses detalhes, mas eu vou mostrar pra você, Valdinei. A gente tá falando que é um festival que vai falar sobre instrumentos e já tem um posicionado aqui. Olha que coisa mais linda esse piano. Eu confesso pra você que uns 10 anos atrás, eu estudava piano, mas o jornalismo me abraçou e eu acabei nem esquecendo. Eu sei onde é o dó, aqui é o dó, aqui é o dó. Apertei, ó, Valdinei, dó, dó, dó. O restante, eu não sei muita coisa, não. Mas esse é um dos vários instrumentos que o pessoal que vai poder, os amantes de música e aqueles que simpatizam e tudo mais, vão poder conferir aqui amanhã no Circuito Terra Instrumental. E olha só, esse é um projeto que ele faz parte do Incentivo de Lei à Cultura. Então vale muito a pena todo mundo prestigiar, viu, Valdinei? Que espetáculo, literalmente, né, Murilo? E olha, incentivando você aí, cara, nada impede de usar esse teu talento artístico, essa sua criatividade também na música, meu irmão. O que que é isso? O jornalismo vai trazer ainda mais benefício por conta do conhecimento, por conta das relações interpessoais aí, das oportunidades. Por exemplo, o que você está tendo agora de convidar as pessoas a participarem do festival tão importante aqui pra Cascavel. Então bora lá, gente. Combinado. E você sabe, Valdinei, eu uma vez, uma outra época, nessa mesma que eu estava envolvido aqui na música, eu comprei um cavaquinho também, mas eu cheguei a vender ele, porque eu não consegui fazer aula, ele foi zerado pra outra pessoa, mas o piano eu gostava mais, então quem sabe esse incentivo seu aí. Mas é lindo, é gostoso de estar aqui perto. Estaremos aqui pra aplaudir, não tenha dúvida. Obrigado, Murilo. Valeu!